Essa estiagem, um hiato pra mim Tem cisterna e barragem no peito Pode crer que ela vem Quando chove aqui, João de Barro sai construir E se chove aqui, eu transbolo e volto a sorrir Peço coragem, vem me acudir Peço paz, tá tudo bem Garantir E a viagem Que eu escolhi Caminhando o desemboco Eu deixo fluir Essa estrada de passagem Traz bagagem Pra seguir Essa estrada de passagem Traz bagagem Pra seguir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lá, 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 Lá Essa estrada de passagem Traz bagagem E aí E aí E aí Essa estrada de passagem Traz bagagem Pra seguir Pra seguir Pra seguir Obrigado.